No dia 24 de outubro, Manaus completa 351 anos. A cidade do Teatro Amazonas, do Encontro das Águas e da Fauna e Flora Amazônica também é o lugar de origem de grandes artistas. Sejam bem-vindos aos 351 anos de Manaus pelo Mundo! E para celebrar este aniversário, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas vai apresentar três artistas que, através de suas obras, estão levando o nome de Manaus para outros lugares. O grafite é tão poderoso que ele conseguiu me levar para alguns lugares, sabe? As pessoas conhecerem a Amazônia através do meu trabalho. Então dá um orgulho de ocupar, não sei, ocupar espaços que, geralmente, as pessoas não esperam que a gente esteja lá. A gente que eu falo do Amazonas ou do Norte do Brasil. Aldemar, primeiro eu quero saber onde você está agora e o que você está fazendo atualmente. Eu estou em Barcelona, estou aqui agora para fazer uma estrada de documentário. E desde que eu vim para cá, eu estou meio que dividindo esses projetos aqui e aí em Manaus. Meu nome é Raí, eu sou conhecido na cena de arte urbana como Raiz. Eu sou grafiteiro, criado aqui com a cultura amazônica, que é a minha inspiração, que é o que inspira o meu trabalho. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carinha Aguiar. Eu sou uma cabocca nascida e criada em Manaus. Eu estou na região de Toscana, na Itália. Eu trago no meu trabalho esse diálogo entre o jazz e as canções amazônicas, os ritmos da Amazônia, a poesia da Amazônia. Então, eu faço aí essa interface. E agora que você está morando fora, o que você sente mais saudade de Manaus? Cara, acho que a comida, olha, minha família vai me matar. Mas está aí, família e família. A primeira coisa que o cara sente saudade quando viaja mesmo é da comida, brother. Meu irmão, tu chega de manhã por aí e não tem um tucumã, meu irmão. É, por incrível que pareça, muita gente fala, não acredito, Carinha, eu sinto saudade do calor. Eu adoro o calor, eu gosto de pegar sol. Eu gosto de caminhar no centro, assim, sem rumo, naquele solzão de meio-dia. Acho bárbaro, passo meu protetor solar e vou embora, sabe? A gente tem coisas tão únicas, pessoal, que o mundo não conhece, sabe? Eu faço questão, às vezes, de levar um litro de açaí original, porque o pessoal não conhece. Eu levo uma farinha nossa, porque eu levo até o Guaraná em pó com a língua do pirarucu para ralar na frente da galera, para ele ver o que é o Guaraná de verdade, para sentir o efeito na hora desse nosso energético natural que a Amazônia nos oferece aqui. E qual é a gíria de Manaus que não sai do teu repertório? Mano, olha, mano, né? Eu acho que toda a família do Leso, Leso, Lezer, Lezerra. É, Lesa é caboclo, essa é meio difícil. Ah, eu falo muito de rocha, chibata, no balde, morreu de colar. Eu também costumo levar as giras para ir para onde eu viajo, sabe? E a galera ri muito, mas até pouco entende. Por exemplo, quando eu falo, meu irmão, esse tambor está até o tucupi de tinta, os grafiteiros até o tucupi, se bate porque não entende. Ou então, caraca, isso aí está chibata no balde, sabe? O sotaque da gente, né? A língua é a nossa cultura viva, né? Ali se mostrando o tempo todo. Então, tanto na minha fala quanto no meu cantar, eu não abro mão do meu sotaque, porque isso também, para mim, é um recurso estético. É uma maneira de eu, além de eu me posicionar como artista, de eu também nunca esquecer de onde eu vim e de eu me sentir um pouco em casa, mesmo estando tão longe. A gente tem que ser o que a gente é, né, cara? Então, quando eu viajo, eu levo até farinha, meu irmão, que é para não passar fome. Eu tenho uma coisa de tacacá aqui, que virou um porta-cabo. Olha que deprimente, cara. Não tem embreja boa, não tem camarão, não tem nada. Só tem cabo. Agora, recém-chegada aqui na Toscana, eu trouxe alguns presentes, né, para os meus colegas de trabalho. Eu trouxe essa peneirinha Baniua, que eu comprei lá no Adolfo Lisboa, né? Trouxe uma porção de artesanato aqui para presentear as pessoas, porque eles gostam muito de, sabe, das nossas coisas aqui, do nosso artesanato, da nossa comida, né? E aí, eu gosto de trazer esses artesanatos e também contar um pouco a história de cada peça, né? Dizer de onde vem, do que é feito, porque eles sempre perguntam. Eles falam que é brasileiro, a primeira coisa que a pessoa pergunta, ah, João, é de São Paulo, é do Rio, e fala que é de Manaus, já rola aquela cara de não esperava. Então, dá um orgulho de ocupar, não sei, ocupar espaços que, geralmente, as pessoas não esperam que a gente esteja lá. A gente que eu falo do Amazonas, ou do Norte do Brasil, às vezes até da América Latina. Eu não sabia que o mundo era tão grande, né? Aí, através do grafite, através de eventos, aí começou a me levar para outros estados, outros lugares e tal. Tenho orgulho, cara. Tenho maior satisfação. Tenho muita felicidade, assim, de representar essa terra, que para mim é o futuro. Aqui é o futuro. Viajei por aí, vi já o que fizeram por aí, mundo afora. E tenho a certeza de que aqui em Manaus a gente pode fazer diferente. Eu me sinto muito feliz de poder estar fazendo isso desde 2012, né? Desde quando eu saí para gravar meu primeiro disco em Nova York. É muito gratificante poder ser uma referência nos lugares onde eu tenho ido, as pessoas conhecerem a Amazônia através do meu trabalho. Essa chance do nosso povo fazer um mundo diferente junto com a natureza, assim, é isso que eu tento levar para aí também, essa mensagem de que eu sou daqui, tenho orgulho de ser daqui, a gente pode fazer diferente. Que bom seria se todos os manauaras e os amazonenses se dessem conta disso, né? Que nós somos a cura do mundo. Então, esse é o meu maior orgulho, é poder ter nascido e me criado na maior sociobiodiversidade do planeta e poder falar sobre essa cultura onde quer que eu vá. Parabéns pelos 351 anos de Manaus para o mundo. Parabéns pelos 351 anos de Manaus para o mundo. Manaus, parabéns. Obrigado! E a turma serás Liverpool.